Onde você irá agora? Para... O Norte Aqui é o Rossi no comando A visão está bem zoada assim Não sei porque Não faço a mínima ideia E no episódio de hoje nós vamos adentrar ao laboratório X16 Então sem mais delongas né Vamos lá então Aí ó, vou mudar para a próxima área Vixe galera Só dá um ligo nessa escuridão Não, só dá um ligo nessa escuridão Eu vou ficar com a 12 porque Vocês estão ligados né Vocês estão ligados na 12 Antes de eu descer lá galera Eu vou mandar os abraços de uma vez Que eu anotei aí da galera Mandar um abraço para o Bitos, o Santiago, meu parceiro Um abraço para o Ômega Túlio César, Matheus Pires O Me Chama de Bad Me chamam de Bad Que ele... Ele comenta bastante aí nos vídeos Talk Ele parece... Ele já jogou aí, já zerou várias vezes Ele tá ligado aí no esquema Então eu passo umas dicas aí Valeu cara Um abraço para... Daiane Souza Samuel Franco Melo Boy Samuel Santos Silva Materkin Um ou Materkini Não sei Arilton Junior Joshua Eliseu Murcetes Anderson Fernandes E Jonathan Galdino É isso aí galera Tchau 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 Vai te fuder. Vou fuder aqui na 12 esses caras aqui, velho. Opa, velho, está naim. Milagre. Não estou conseguindo ver os dois pontos. Não sei de ver um porco. O que vocês acham da Night Vise? Eu encurto ela, galera. Eu tenho esse aparelho aqui, galera. Como é que eu faço para usar? Detector de emissões psíquicas. Como é que eu faço para usar a granada? Como é que eu coloco ela na minha mão? Porque eu aperto 4 e não vai mais, ó. 4, ó. Apertando, não vai. Tá aqui esse dane, galera. Eu vou colocar um aqui, uma lambuíça. Vou recuperar a minha vida. Eu quero bastante vida, vocês pôr. Vambora, né? O ruim com a Night Vise eu não consigo enxergar direito. Ah, eu vou usar essa lanterna aqui. Caralho! Caralho, que susto, velho. Eu vou usar a lanterna aqui quando eu ver os inimigos de longe, assim. Não está legal, galera. Não está legal. Elevado não está legal. Ai, cara. Nossa, eu vou ter que descer. Nossa, galera. Deixa eu só ver o que tem por aqui. Vamos analisar bem aqui o local. Nossa, velho. Eu vou ter que descer mais, velho. Descer nunca é uma boa coisa, velho. Isso aí eu aprendi. Descer nunca é uma boa coisa. Tá vendo aí embaixo, assim. Putz, olha lá embaixo, galera. O negócio é fundo, hein? Descer mais. Ai, caralho, velho. Mas que bugado essas escadas, velho. Que bugado. Ai, eu uso uma matadura aqui. Cara, eu estou descendo num poço aqui que não tem fim, cara. Vixi, e aquelas luzes ali, cara? Tem pouca lição aqui, tem pouca... Cadê? Vixi! Nossa, ele me deu um arranho um pouquinho. Isso, isso aqui é mesmo. Aqui em cima parece que está um pouco mais seguro, ó. Ele está cheio dos snorks. Me falaram por causa daquele bicho dele. Velho, ele não sobe aqui não, né? Espero que ele não suba. Eu vou esperar o bicho chegar aqui. Será que ele está bem embaixo de mim? Olha lá, velho. Olha lá. Parece que agora eu estou descolando o bicho do bicho aqui. Toma, Lê. Toma. Só toma, Lê. Vou descer, olha só. Só não girar aí, ó. Só não girar aí, né? Que isso? Porra, esse bicho aqui? Caralho, hein? Tá, me dá suas paradas. Caramba, esse aí... Aguentou pra cacete. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Caraca. Será que não dá pra mexer nesses consoles aqui? Acho que não, hein, galera? Eu gosto de ir por cima, cara. Por cima tem uma visão privilegiada. Ah, se tem esse caminho pra cá, tem alguma coisa secreta aqui. Ali, ó. Ali tem alguma coisa secreta. Certeza que tem alguma coisa secreta. Vamos lá, galera. Vamos ali no lugar secreto ali. Eu acho esse secreto. O lugar secreto é um banheiro, galera. Não gostei. Não curtiram o banheiro. Tá, eu tô com a night vision ligada, mas não dá pra enxergar. É, parece que a água... Até a água nem descarga tem mais esse lugar, galera. Tem um rosto aqui pra desentupir a privada. Se o boneco tiver com vontade de cagar, porque ele já comeu umas linguiça aí, brutal. E uns torrezão aí, sem precedência. Olha, não dá pra enxergar. Tem que andar com a lanterna aí, com night vision. Olha, não dá pra enxergar. O que é isso? Eu não vou pegar ele. Eu não vou pegar ele. Tá tudo jóia, galera. Tá tudo ótimo. É só esperar eles 1, pica 12 aqui e o que faz o trabalho. Aquele ali bugou, aquele ali bugou. Vou carregar essa p***. Meu mouse tá dando dois cliques, por isso que eu atirei duas vezes, galera. Foi mal. Beleza. Parece que eu eliminei aqui a ameaça. Vamos ver o que me espera aqui. Eu não vou pegar nada porra nenhuma desses caras aqui. Mas tá tudo, vale a pena. A gente pegou uma arma aqui. Merda. Nossa, quando a gente vê já fica tudo zoado, velho. Devolve essa arma aqui. Tchau. Ó, agora a granada apareceu. Nossa, que milagre, hein? Não sei porquê, galera. Caralho, aqui tá meio zoado, hein, galera. Olha, nossa, tá tudo... O pessoal aqui tá picado, tá picotado. Vou olhar naquele canto ali, que certeza que é o segredo. Não dá pra olhar os copos aqui. Não tem nada secreto nesse burralzinho aqui. A gente siga em frente. Minha munição de 12 tá acabando aqui, como vocês podem perceber. Aqui vai ter coisa secreta, falei pra vocês. Aqui era um camp. Um acampamento de alguém que alguém queimou aqui, corre, mano. Ó, aqui tá cheio dos presentinhos. Vai. Me libera aí. Cadê? Ah, tá me tirando. Tá me tirando que não vai ter nada, doido. Ah, vai ter umas munição, mas eu não uso essa munição, velho. Deixa eu ver. Eu não uso essa munição. Olha essa porra. Então, é um F6, né? Fogado, olha aqui. Aqui tá parecendo ser uma armadilha. É parafuso. Sei lá. Nossa senhora, que isso. Nossa, ele deu uma voadeira. Nossa, essa arma tira bem do outro. Nossa. Que isso, velho? Que isso, doido? Que isso, velho? Esse bicho dá uns paranauê, doido. Ih, ali embaixo. Ali embaixo que é o meu objetivo. A arma tá carregada. Tá, qualquer coisa eu vou ter que usar o facoso. Vou dar um F6 aqui porque ali é o objetivo, olha lá. Eu nem lembro o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer, galera. Ah, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, ué, mas, isso aqui não tá, não tá traduzido, não, galera. Eu tenho que desligar o que transforma as pessoas em suminbis. O primeiro que eu vou desligar é nesse andar aqui, ó. Tem vários pra desligar. Provavelmente tem uma treta aqui. Atenção. Critical Emissions. Leave the area here. Shhh. Eu tenho que ir rápido, galera. Tem três minutos pra fazer essa porta. Cadê? De onde que eu tô tomando? De onde? De onde? De onde? Pronto, pronto. Desliguei o primeiro. Beleza. Beleza, eu tenho que ir lá desligar o segundo agora. O segundo é nesse andar aqui. Desliguei o segundo. Agora eu tenho que desligar o terceiro. Onde? Meu Deus, velho. Nossa, agora eu tenho que tomar no marido. Pau, pau. Tomando tiro. Só no desespero aqui, galera. Tomando tiro. Vai, vai pro saco. Vai, 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 vai. A gente ganha duas aqui. Mais um. Vai, maldita coisa. Acabou a bala. Acabou a bala da duas. Unplug the mechanism. Nossa, mais de cima, doido. Vé, cadê? Vai que eu despluga essa bomba, velho. Atenção. Emissões críticas. Deixem-se no meio. Viver a bala. Viver a bala. Ah, pronto. Viver a bala. Viver a bala. Viver a bala. Ah, não. Está tirada. Se isso é tão importante, por que você não explica o que você está indo para lá? E onde... onde você conseguiu essa foto? Se você só sabia onde eu estava e o que eu vi... Um dia você vai acabar bem, Estrela. Hold on son, you're going to make it. Where will you go now? To... the north. E aí, galera. Nós vimos mais uma cutscene aí do Estreloque. Que parece o pai dele. O velho é o pai dele. Falando que... Aquela porra lá importante. Parece que agora estou sem pressa aqui. Com as próximas rodáviles. Caramba. E aí... Nasceu de novo, galera. De onde que está vindo? E aí... Aí, tipo... Ele pegou aquelas fotos lá. Parece que aquela usina lá que estava naquela foto é importante, galera. De alguma forma, aquilo ali é importante. Um Estreloque, sei lá. Eu acho que eu tenho que seguir por aqui, ó. Eu estava indo no lugar errado. Não sei se vocês podem perceber. Se eu atirar ali, quem será que pega? E aí... Eita porra. Os caras estão mexendo lá de barra. Tá. Não interessa, galera. Vamos embora. Eu tenho cachorro que estou com vida. Ai! Nossa, quase me refutindo. Vou olhar para ver se tem uma no marco. Tem que olhar. Tem que olhar. Nossa... Olha aquele bicho, velho. Bicho desgraçado. O que é isso? O que eu faço? Ai! Nossa. Calma, galera. Aquele bicho é desgraçado. Aquele bicho é meio psíquico, não sei o que. É aquela não. Acho que eu tenho que passar correndo dele. Matei? Deixa eu dar um F6 aqui. Nem sei se eu matei. O que é aquilo, cara? Não. Não vou entrar aqui, cara. Não. Aqui é a anomalia. Está pegando fogo ali. Bicho, velho. Olha ele ali, velho. Ah! Fuzilei a cabeça dele, velho. Que se foda. Fuzilei a cabeça do louco. O que era isso aqui? Matei? Que pariu. Você é feio, hein? Boa, não fala nada. Não tem informação nenhuma dele. Só sabe que ele é inimigo. Tá? De qualquer forma, eu tenho que pegar os documentos aqui. Acho que nem era pra ver. Onde você está, Estrelak? Isso aqui é o Ghost, cara. E o Doc está morto. Eu poderia realmente fazer com o meu help agora. Quando eu voltar da missão, eu vou encontrar o Guido no Perimeter. Ele vai lá muito. E ele pode me ajudar a encontrar Doc. E se Estrelak ainda mora, Doc vai saber para certeza onde encontrar ele. De qualquer forma, isso é tarde. Agora estou todo mundo. Na essa missão do mundo. Vasiliev não conta. Ele é apenas um pecado que eu vou proteger. Vasiliev perdeu isso no final momento. E quando a porta abriu, ele se desativou, em vez de desativar as consoles baixas. Eu não deveria ter confiado em ele. Estrelak estava certo em me distrações dos cachorros. Minha única chance é chegar na porta antes do controlador. Vasiliev perdeu isso no final momento. E quando a porta abriu, ele se desativou em vez de desativar as consoles baixas. Eu não deveria ter confiado em ele. Estrelak estava certo em me distrações dos cachorros. Minha única chance é chegar na porta antes do controlador. Tudo bom! Seja bem na porta antes do cemate, eu vi uma gravação do Ghost. Doente que foi o corpo do Ghost. Ele fez aquela ali era o colete do Ghost. Eu peguei um colete dele. E... É melhor que o meu, o colete dele... O colete do Ghost parece ser bem massa. Olhem ele. O personagem aí. Ele deu informações sobre o Strelak, sobre o que aconteceu. Eu não entendi muito bem, não, porque eu estava admirando o meu inventário. Mas eu acho que aqui deve ter alguma coisa para pegar. Alguma coisa meio mais secreta. Sai, caixa. Eu desliguei o negócio e ainda tem o zumbi. Como assim? Era para eles pararem de ser zumbificados, não. Só desligar essa parada. Tá, mas de qualquer forma, vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Acho que não. Sei lá, não sei se era se ficar olhando para lá. O que mais que esse garotinho não é nada. Não é possível que o Ghost andava com uma pistola. Para com isso, Ghost. O Ghost andava com uma pistola. Ah, está atirando. Eita, o que é isso aqui? Ah, era por aqui que tem que vir, galera. Vixe, não sei se eu desci ali. Olha só, cara. Valeu a pena, valeu a pena. Daí meu Magic Kit. Nossa, me dá essas munição aqui, duvido. Caraca, me dá as munição aí. É tudo para essa pistola aqui, ó. Caralho, gente. Embala demais. Agora eu vou gastar dessa aqui. Beleza, será que tem que cair ali? Ah, tem que cair sim. Eita. E aí galera, eu caí ali no buraco. E trocou de mapa sem me perguntar. Aí o jogo travou. Aí vocês já viram que eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. Mas de qualquer forma, estou aqui novamente. Já estou ouvindo militares. Parece que aquele bicho ali estava com medo. Nossa. Ah, fodeu. São dois. São dois. Nossa, esses bichos estão muito resistentes, galera. Caralho, véi. Esses bichos estão muito resistentes. Parece que tinha um corpo aqui. Perfeito do robote. Será que a arma dele está por aqui? Não, parece que ele não tinha arma. Tá, vamos lá. Eu consegui escapar por esse caminho alternativo aqui, galera. Não sei se esse é alternativo ou não, mas eu escapei por aqui. O que é isso aqui, véi? Olha esse musgão aqui, véi. Nossa, olha isso. Isso aí é grande. Ó, está rolando uma atividade muito grande lá fora, galera. Também tem outro corpo. Caralho. Ta ao querem me dar um susto né. Ah! Esse aqui é o... Mais um abraço da venha dele. Eu esqueci uma coisa. Falaram ai no comentário. Caralho, velho, olha lá na frente Que tá pegando Peguei um outro caminhão alternativo aqui Vamos ver onde é que eu tô Nossa, olha onde é que eu tô Nossa, que susto Caralho, velho Por essa aí eu não esperava, galera Será que dá pra passar por aqui por cima? É, ali parece que tem infectado, galera Putz, pra onde é que eu tô Indo, velho Fuga tensa aqui, hein, galera Sem munição Então não posso Desperdiçar Vou mandar com essa pistola aqui Vamos lá Tem esses crâneos aqui Nossa Recarrega, recarrega Usa o medkit Usa o medkit Dá o lé, dá o lé, dá o lé, dá o lé Cadê um Cadê o outro? Beleza, galera Vamos com calma Vamos fast save aqui Nossa, tá rolando uma confusão muito gigante, velho Muito gigante mesmo Morreram Só na cabeçota Beleza, não tem nada que me interessa Putz, que pariu Já tem essa parada, galera Porra, olha o tanto de caminho que tem agora por aí Nossa, velho Nossa, isso tá atirando na minha cara, velho Galera, eu tô ficando sem munição Cara, esse bicho aí não era o final Chegando lá Isso, cara Dá um fast save aqui, galera Bom Não sei se vai trocar de mapa Então eu vou dar um cortinho no vídeo rapidão Não trocou de mapa, galera Olha aí os Nossa, caralho Olha aí, galera Opa, não é aqui em cima não, cara Onde que é? Tá falando que é aqui, cara É, eu acho que eu tenho que subir Lá pra fora, é isso? Será que é isso, galera? Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Tá, eu tenho que sair do túnel Tá, eu tenho que sair do túnel É, eu acho que é por aqui mesmo Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui mesmo É, isso aí Caralho Caralho Ah, isso aqui é amigo É, eu acho que eu tenho que sair do túnel Não se passear por aqui Se você tiver que Oh, e por favor Deixe-se no nosso bunker Cada vez em uma vez, não é? Existe mais zumbis Nossa, que beleza, hein, cara Uma missão bem sucedida E quase que a munição não deu, galera Quase que a munição não deu Vocês viram aí Ô, helicóptero Tem zumbi aqui ainda Vou voltar aqui, ó Vou vender algumas coisas pra ele Você fez um ótimo trabalho, Market One Muito obrigado, obrigado Tarefa nova Elimine o acampamento Tá, beleza, galera É isso aí Eu fiz aí o... Que isso, velho Colete Ceva É esse aqui que me falaram pra comprar Mas é muito caro, velho Tá, galera O próximo vídeo vai ser... Não vai ser sobre a história Vai ser mais um sidequest Daqueles sides lá Vou vender isso aqui Vou vender uns desse aqui Que eu nem uso direito Vende isso aqui Vende... Que que é isso? Nossa, munição de SVD, velho Vou ficar com ela Vou vender o colete aqui do... Healing Burial Vou ficar com o do Ghost Isso aqui já vai me dar 6 milzinha aqui, ó Como vocês podem ver Nossa, mas ainda vai ser pouco pra comprar o colete 7 Nossa, que arma é essa? Thunder S14 Nossa, é muito caro, velho Eu preciso dessa arma Cara, eu preciso dessa arma Bom Agora tá na hora de... Comprar isso E comprar munição, né, galera Aí, ó Do mesmo tanto que eu tô... Que eu vou... Que eu vou ganhar Eu vou gastar com munição, galera Mas que se foda Depois eu arrumo o dinheiro Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado pra quem gostou Dá o like, o favorito Gostaria de agradecer muito As pessoas que... Que me deram parabéns Pelo meu aniversário que passou No dia 10 É... Gostaria também de parabenizar As pessoas que fizeram aniversário também Nessa semana que passou aí Muito obrigado pelo feed, galera Que vocês tão dando Muito obrigado a todos Vocês são demais É isso aí Muito obrigado Até a próxima